Amém Virgem Imaculada És Santa Semente do Amor Maria Mãe de Deus És Cheia de graça Santo É o fruto Do Teu Frente Jesus Ave Maria Ave Maria Maria E Concedeu Amor Em Cristo Nosso Senhor Nosso Senhor E É o Padre Se de Asma O Caipúrno O Teco Amém Amém